Abençoado, o homem do pecado, o filho da perdição, não é uma criatura fictícia, chamada diabo, inventação do diabo, de satanás, não é, era um homem de carne e osso, o anticristo, satanás e os diabos, não é um homem de carne e osso, era um comandante do exército romano, Tito, filho do imperador romano, Vespasiano, que estava em guerra com Jerusalém, isso já aconteceu, o tempo já foi destruído, isso não acontecerá mais, não acontecerá hoje na nossa época, não acontecerá na época de por vir, das gerações que estão para vir, isso não acontecerá, já aconteceu naquela geração, e Lucas, ele afirma e diz que eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam, esta geração que ele diz no tempo dele, quando ele estava falando da geração que ele estava, das pessoas que viviam naquela época em que ele vivia, não se está falando de nós, não se está falando da nossa geração que virá, mas da geração deles, já aconteceu, o tempo já foi destruído, o filho da perdição, né, o homem do pecado, filho da perdição, já foi, já foi, já entrou em Jerusalém, já se situou, já destruiu tudo, hoje não tem mais o tempo, porque é mais uma prova de que esse acontecimento foi em 70, amém? Então, pare com esse medo de a grande tribulação virar, né, o fim dos tempos, né, a desolação desoladora, a Bíblia está falando, está falando sim, amados, mas daquela época passada e não é mais, para termermos isso, porque não virá na nossa época e nem na época dos nossos que estão por vir ainda, amém? Espero que você tenha aí estado acompanhando aí com a sua Bíblia e tenha entendido todas essas coisas, amém? Eu vou ficar por aqui, até a próxima, graça e paz. Tchau, tchau.